O erotismo sempre esteve presente no nosso dia a dia, principalmente nas artes. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer falando sobre ilustrações eróticas. Desde a antiguidade até os dias atuais, dos artistas que buscam o erotismo para poder fazer as suas criações. Eu sou o Jeff, esse é o Wes, fica comigo pois vamos juntos penetrar neste assunto. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Mas afinal, o que é ilustração? A ilustração é uma forma que a gente utiliza para poder tentar explicar melhor alguma informação que a gente está querendo passar. Geralmente a gente utiliza desenhos, utiliza memes, a gente utiliza alguns vídeos, algumas imagens de outras pessoas, ou de algum artista, ou até mesmo do próprio artista, para poder tentar explicar melhor aquela informação que ele quer passar. Por exemplo, nos vídeos que a gente faz no YouTube mesmo, a gente sempre utiliza memes, coloca alguns desenhinhos e algumas interpretações para poder te ajudar. E algumas imagens que te ajudam a interpretar e entender melhor a informação que a gente está querendo passar. Mas apesar de ilustração sempre remeter a desenhos, várias coisas podemos dizer que são também ilustrações. Como fotografias, pinturas, colagens e diversos outros tipos de artes que podem nos ajudar a ilustrar uma informação. No caso da ilustração erótica, o foco pode ser mostrar partes do corpo, mostrar atos sexuais, pode mostrar fetiches, mas assim a gente também pode falar do corpo de uma forma política. A gente pode fazer memes, a gente pode fazer uma brincadeira, pode utilizar como desenhos, como animes, rentais e diversos tipos de ilustrações que a gente pode trazer para dentro do campo erótico, para dentro do campo mais fetichista, ou até mesmo um artístico que pode ser um pouco mais pornográfico. E que isso pode evidenciar mais o prazer, a cultura do corpo humano, mas também questões políticas e questões sociais. Na antiguidade, muito antes mesmo do cristianismo, já temos registros de ilustrações eróticas e de diversas formas. Tanto na arquitetura, quanto nas pinturas, nas artes plásticas e até mesmo talhadas e madeiras em igrejas que a gente vê por aí, né? Inclusive, na nossa história temos diversos artistas famosos que utilizaram a arte erótica para poder demonstrar suas ilustrações. Um deles é Salvador Dalí, Cezanne, Picasso, Gustave Clinton e dentre os brasileiros temos também a Adriana Varejão. Mas eu faço questão de fazer um vídeo só falando sobre as artes dela. Porém, com o passar dos anos e depois da influência da religião na sociedade, essa arte acabou ficando muito escassa e tornou-se um tabu. Tanto que até hoje as pessoas ainda têm muito preconceito e muito receio de falar sobre sexo, falar sobre erotismo, inclusive dentro das artes. E isso acaba atrapalhando muito os artistas que têm esse tipo de foco. E isso também atrapalha na educação de todas as pessoas, né? Porque, afinal, se você não fala sobre um assunto, muitas vezes abre para que as pessoas interpretem até mesmo de formas erradas. E faz perdermos mais um tema dentro da nossa cultura. Inclusive, pensando nos tempos atuais, vemos o que é que está acontecendo no Afeganistão, que os extremistas voltaram a dominar as cidades, trazendo suas leis que causam muito pânico e que atingem principalmente as mulheres e os LGBTs. E isso atrapalha muito na questão cultural, pois essas leis extremistas são muito desumanas e muito machistas. Se coisas simples como as mulheres que mostrarem a pele, ou estudarem, ou a própria existência de pessoas LGBTs já é um grande impedimento para se viver nesse lugar com esses extremistas, imagina como é para artistas que tentam fazer suas ilustrações voltadas para a sexualidade, para erotismo. Já em outras culturas, a gente vê muitas artistas que têm suas criações voltadas para o erótico. Não somente homens, inclusive temos pessoas de diversos gêneros e sexualidades, e das mais diversas estéticas. Temos a presença do erotismo em diversos tipos de culturas. Inclusive na japonesa, temos os rentais, temos os iaois, os baras, os yuris. Já em outras culturas, temos artistas exagerados, como o próprio Tom Offiland, com seus desenhos enormes em preto e branco. Tem outros que usam o abuso do colorido nas suas artes plásticas, como por exemplo o Jeff Koons. E claro, temos diversos outros artistas que nem são tão famosos assim, ou até mesmo amadores, que trabalham suas artes nas redes sociais, como no Instagram, no Pinterest, ou até mesmo no OnlyFans. Inclusive o OnlyFans divulgou umas notícias dizendo que ele não ia mais permitir conteúdo pornográfico dentro da sua plataforma. Porém ele viu que isso seria um tiro no pé, né? Porque afinal, é exatamente esse tipo de conteúdo que fez a plataforma vingar e ser um grande sucesso no mundo inteiro. Então eu acho que eles vão realmente rever isso e manter o foco num público que realmente dá dinheiro pra eles, né? Mas o que muitos não sabem é que o OnlyFans, ele é uma plataforma feita pra artistas, pra que eles possam divulgar suas artes e lá eles consigam fãs, que eles possam assinar os seus perfis pra poder ter acesso às suas artes. Independente se ela é erótica ou não. Então aqui já fica o aviso pra você acompanhar o meu canal, pois nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um desses artistas, de cada modelo desses tipos de ilustrações eróticas, e principalmente sobre novos artistas e artistas que não são tão conhecidos. Assim, será uma forma da gente mostrar que existem muito mais pessoas que trabalham esse tipo de arte e que a gente possa divulgar isso pra todo mundo. Aproveita e deixa nos comentários qual tipo de artista você gostaria de ver um vídeo por aqui, porque aí eu vou falar sobre o conceito, vou tentar até mesmo entrar em contato com ele e ajudar a divulgar esse tipo de arte, porque eu acho que a gente deveria realmente mostrar pra todo mundo que temos grandes artistas, principalmente dentro do erotismo. Então lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas que possam mostrar outros tipos de artes. E nos segue nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, sempre no arroba arte, sexo e surtos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho